7 erros mais comuns que um corretor de imóvel deve evitar. Se você está iniciando ou já atua no mercado há algum tempo, já deve ter sentido na prática que o mercado imobiliário é um mercado muito competitivo. Ou se você está pensando em ingressar na profissão e iniciar nesse mercado, é muito importante você evitar esses erros. Pois, quando eu iniciei, algum desses erros me prejudicaram nos meus resultados e nas minhas performances. Se você está assistindo esse vídeo, eu já lhe dou os parabéns, pois você está buscando conhecimento que vão agregar na sua profissão, na sua carreira e na sua trajetória. Então vamos lá, bora para o conteúdo que esse vídeo está bem legal. Meu nome é João Kleber, sou corretor de imóveis e faço anúncios na internet. Se você é novo aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Então hoje vamos falar sobre esses erros. Já vou entrar aqui no meu bloco de notas. Erro número 1. Falta de conhecimento do mercado. A falta de conhecimento no mercado é um dos erros mais comuns que os corretores de imóveis cometem no começo. Um dos fatores muito importantes é você estar atualizado ao mercado, pois o mercado imobiliário está em constante evolução. Então você precisa dominar o mercado imobiliário da sua região ou da região que você está atuando. O mercado imobiliário está sempre em constante evolução. Você precisa estar por dentro dessas atualizações do mercado, tanto como taxa de juros, financiamento, valorização e muito mais. Se você está começando ou pretende iniciar nesse ramo, você precisa dominar e entender o mercado imobiliário, dessa região que você vai atuar. Erro número 2. Má comunicação com seus clientes. Esse erro pode fazer você perder muito dinheiro, pois a comunicação certa pode fazer toda a diferença na hora que você for fechar o negócio com seus clientes e nos seus atendimentos. E a falta de retorno ou um retorno no momento errado, no momento importuno, falta de clareza, informações imprecisas, isso você precisa evitar nos seus atendimentos. Então a má comunicação é um fator muito importante que você precisa evitar. Você precisa entender como se comunicar com seu cliente de forma correta. Erro número 3. Negligência na apresentação de imóveis. Fotos de baixa qualidade, descrições insuficientes, falta de informação na hora que você vai divulgar aquele imóvel, aquele produto, aquele empreendimento que você está anunciando e divulgando. Erros de valores, metragem na hora de divulgação. Eu cometi esse erro e alguns corretores de imóveis cometem em anunciar o imóvel com valor X para fazer um chamarisco, chamar a atenção. Mas na hora que aquele potencial cliente entrar em contato com você, você vai apresentar um valor diferente do que está no anúncio. Então esse é um erro que acontece muito e prejudica totalmente na hora dos seus atendimentos e fechamentos dos seus negócios. 4. Não se adaptar às necessidades do seu cliente. Cada cliente tem uma necessidade e um desejo específico. E se você não se adaptar a ele, provavelmente você não vai conseguir entregar o que ele está buscando, o que ele está precisando e acabar perdendo esse negócio, esse potencial cliente. Um erro bem comum é não prestar atenção nas necessidades do cliente e apresentar uma opção que se enquadre nessa necessidade que vai suprir o seu cliente, o seu potencial cliente que você está atendendo ou negociando. Erro número 5. Falta de transparência e honestidade. Pode até parecer besteira, mas existem alguns corretores de imóveis que não são 100% transparentes com seus clientes. A confiança é um pilar fundamental com o seu cliente, pois você, corretor de imóvel, vai fazer parte da história daquela família, daquele casal, daquela pessoa que você está atendendo. Você é uma parte muito importante na trajetória dela. Às vezes é um imóvel para a vida toda daquela pessoa. Então a falta de transparência e honestidade com certeza vai te prejudicar nos seus atendimentos. Se você não tiver confiança com o seu cliente, você não vai conseguir ter sucesso na sua profissão. Você precisa ser honesto e ter transparência nos seus atendimentos, pois você vai pertencer, vai participar da história daquela família, daquele imóvel que você está ofertando, que está fechando o negócio. Você vai ser uma peça muito importante nessa trajetória. Então, se você não tiver a honestidade e transparência com o seu cliente, você não vai ter a confiança dele automaticamente. Você não vai conseguir fechar negócio e ter sucesso na sua profissão. Erro número 6. Falha em manter-se atualizado na legislação imobiliária. As leis e regulamentos imobiliários estão em constante mudança, pois é responsabilidade do corretor de imóvel estar atualizado e entender como funciona um trâmite de compra e venda do imóvel, uma transferência do imóvel para o seu cliente. Você precisa estar sempre atualizado, pois se você não entender essa parte de documentação, de legislação imobiliária, você não vai conseguir passar para o seu cliente como funciona esse processo. E se você não souber como funciona esse processo, vai te prejudicar no seu atendimento. Você precisa entender como funciona essa tramitação para passar para o seu cliente, pois se você não souber, seu cliente já não vai ter 100% de confiança no seu atendimento e no seu trabalho. Erro número 7. Não usar a tecnologia ao seu favor. O corretor de imóveis que não usar a tecnologia ao seu favor vai ficar para trás, pois as pessoas hoje estão cada vez mais conectadas, cada vez mais na internet. Então você precisa estar sempre atualizado às tecnologias que facilitam a vida do corretor de imóvel. Então você precisa estar sempre atualizado à tecnologia e às ferramentas que facilitam a vida do corretor de imóveis. Existem muitas ferramentas que podem te ajudar. Tanto ferramentas para edição de vídeos, fotos, textos, imagens e muito mais. Sites, aplicativos de mensagem e inúmeras ferramentas que te ajudam no dia a dia vão acelerar o seu processo de divulgação, captação e fechamento de negócios. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Escreva aqui embaixo no comentário algum erro que você cometeu que possa ajudar corretores de imóveis a evitar no futuro ou no seu início da sua profissão. E aqui embaixo também nesse vídeo tem o link do meu Instagram. Me segue lá, eu posto conteúdos novos todos os dias. Até o próximo vídeo.